E ciclistas de Rio Preto continuam desconfiadas ao fazer trilhas pela região. É que vários casos de ataques contra as mulheres foram registrados nos últimos dias. Um suspeito foi preso, mas o clima ainda é de insegurança. A sensação de liberdade conquistada por quem pedala tem feito cada dia mais com que essas pessoas se apaixonem pelas magrelas. Muito mais do que um meio de transporte ou até mesmo um esporte, a prática do ciclismo se tornou um hobby, um estilo de vida para muita gente. Em várias cidades, os ciclistas se organizam em grupos que se encontram para pedalar pelas ciclovias, parques e estradas rurais da região. Mas nos últimos dias, um homem tentou estuprar mulheres que praticam este esporte. Com um carro, o homem abordava as ciclistas e levava as vítimas para dentro de um matagal. Os ataques aconteceram em Mirassol, Tanabi, Rio Preto, Mirassolândia e Monte Aprazível, cidade onde o suspeito foi preso. Ele tentava derrubar ciclistas durante o trajeto. Algumas ele conseguiu derrubar e chegou a arrastar para dentro de algum canavial. Mas nenhuma ele conseguiu praticar mesmo o estupro, graças a Deus. O homem de 31 anos não confessou os ataques, mas seis mulheres acabaram reconhecendo o suspeito, que já tem inclusive passagem pela polícia por praticar crimes sexuais. É muito importante que as pessoas que sofreram essa ação, ou uma ação semelhante desse tipo, que não se envergonhem, que procurem a delegacia, que denunciem, porque podem ter outras vítimas desse caso. Os ataques assustaram as mulheres que praticam o esporte. Essas ciclistas fazem parte de um grupo com 40 mulheres que sempre pedalam juntas. Com a notícia dos ataques, muitas pensaram até em desistir do esporte. Algumas mulheres que estavam iniciando essa prática pensou em vender suas bicicletas, pensou em desistir dessa prática, que é o ciclismo, que é uma atividade física fantástica, que mexe com todo o corpo, que nos auxilia fisicamente, nos auxilia psicologicamente num momento tão difícil que a gente está passando. A prisão do suspeito trouxe mais tranquilidade, mas também acendeu a preocupação com os cuidados que as praticantes do esporte precisam ter. Daí surgiu a ideia de utilizar um apito. O apito já junto ao corpo, aqui grudadinho, então no pescoço, já vai junto com todo mundo, com todas as meninas. Isso ajuda porque se a pessoa ou ela caiu, ou ela teve um acidente, ou de repente acontece alguma coisa, como aconteceu com essas moças, ela tem esse apito. Se alguém escutar, vai saber, tem alguém em perigo, tem alguém precisando de ajuda. Para quem pratica o esporte, a orientação é sempre andar em grupos. É muito importante, não pedale sozinho e avise alguém do seu trajeto, onde você vai passar, e sempre vá com alguém.